O benefício de terás a água de pelegrino e eu só bebes porque gostas, bro. Tem imensos minerais. A água das pedras também é boa, é boa. E é tuga, é do caralho. Eu só gosto mais do sabor da pelegrino. Ligeiramente. Eu até compro mais pelegrino, porque a maioria das gafas da pelegrino que eu encontro aqui ao pé são de vidro e não de plástico. E a pedras, a maioria das que eu encontro aqui ao pé, não são de vidro, são de plástico. Só por isso é que eu não compro mais pedras. Pedras é tipo metade o preço. Porque é tuga, isso vem lá de fora. Estela é merda, não concordo, Núñez. Castelo tem duas águas. Castelo tem a vermelha, que eu não gosto muito. E tem a aqua fina, que é a azul. A azul é do caralho. Incrível. É das melhores águas. Por acaso, eu só não bebo mais dessa água porque não encontro a venda em lado nenhum. Há restaurantes. Mano, às vezes os restaurantes surpreendem-me, boé. Essa água que eu já acho, trazem Castelo Azul. É boé raro. É tipo Pokémon raro, mas é mesmo boa. Se algum dia bebes Castelo Azul, vais saber o que é que eu estou a dizer. A vermelha eu não gosto, não. O nomeiro curto boé, a vermelha, por exemplo. A Castelo Vermelha, eu não gosto. Eu bebo sempre pedras ou pedagrino. Água da torneira é melhor, vem com calcário e tudo. Imagina, irmão. Espero que tenhas sido irónico. Mas já, se calhar não foste, não sei, mano. Há pessoal que diz que a água da torneira faz bem, portanto eu já não digo nada. Só não vos aconselho. Faço o que vocês quiserem a vossa vida, mas não vos aconselho. Não vou entrar nessa... Depende da torneira. Não depende da torneira, saco. Acho só mal. Água da torneira, mano. Quantos dizes de água por dia? Três, quatro. Às vezes mais. Mano, como eu só bebo água a todas as refeições, a toda a hora, é mesmo fácil mamar as três litros de água. Mesmo fácil. Três é tipo o mínimo aceitável. Três é tipo se eu não tiver água em casa e por acaso todas as refeições que fiz, ou comi fora, ou caralho, be água. Normalmente é quatro, quatro e meio. Cinco. Achas pedagrino melhor que pedras. O sabor só, mano. É o sabor só. Tipo, em termos de nutrientes vai dar quase ao mesmo, por acaso. Nós temos grandes águas em Portugal. Ainda há bocado, estava a dizer só, Rafa, mano. Há bocado nós fomos só dar stack-up de águas. Eu trouxe tipo três garrafões, dois packs de águas, mais pelegrinos. Trouxe boi merdas, mas só fomos comprar água, basicamente. Estava a dizer só, Rafa, mano. Nós em Portugal temos águas mesmo fodidas. Os gatos nos Estados Unidos estão fodidos para encontrar uma água que venha de água de nascente, mano. De uma fonte qualquer, mano. É mesmo difícil encontrar isso nos Estados Unidos. Nós na Tuga temos boi águas. Águas minerais, águas de nascente. Quase como a pelegrina, que é pedras. Bro, crazy. Temos boi boas águas, qualquer água, nossa, é fixe. É ridículo. Temos o melhor pão do mundo. Pá, já, isso é outras questões, mano. Pão. Pão é sempre aquela questão. Mas temos as melhores águas, bro. Vais para a França, vais para o quê? É viã. É viã nojento, mano. É viã a pior água que eu já vi na vida, meu. Disgusting. Vinhos. Mano, incrível. Nós somos incríveis. Melhor vinho. Carne boa pra caralho. É viã é boa, mas é carne pra caralho. Irmão, é viã nojento. Bita, então imagina, eu sei que é uma questão de gosto. Pá, mas és o primeiro gajo que eu conheço que diz que é viã é bom. És mesmo o primeiro, toda vez. Imagina, é viã para um gajo que seja lá de fora, da França ou assim, eu por sempre posso ser uma água decente até. Tipo, ah, ok, isto é uma boa opção. Mas para as águas que temos na Tuga, mano, é tão melhor. São todas tão melhores do que é viã, mano. Não há sequer comparação. Quem diz é viã, diz qualquer água que seja espanhola, francesa. Esquece, nós arrebentamos completamente. Em Espanha, em Espanha tem solante de cabra. Solante de cabra é boi, é bom. É uma boa água. Espanha safa, se há. Portugal é melhor, mas Espanha safa. A França é que está mesmo. Para a água do continente, marca branca é bom. Bro. As marcas brancas de águas todas que nós temos cá são boas. Pingo doces, continente, são todas boas águas. Rídico. O que achas de Monchique? Ah, bom marketing, já. Não pensem que vão viver até hoje sem beber Monchique. Só isso. Água del Cane é melhor. Não te aconselho, Rope. Em França tens a Cristaline, que é a mesma coisa que a água do continente. Pá, nunca bebi, mano. Eu estou a dar trash talk nas águas francesas que eu conheço, tá? Se calhar moras aí, Habitator, e tu conheces todas as águas. Eu, quando vou à França, é mesmo fudido beber água. É mesmo difícil. É mesmo difícil. São quase todas as que se exprimem. É tipo gambling. É tipo ires ao casino. Vais lá, deixa lá ver se esta vai ser boa ou não. É tipo isto. Queres P.H. alto ou baixo? 6,5, bro. Desde que seja água de nascente, estás deschilado em Portugal. Noutros continentes é releta russa. Yeah, mano. Yeah, yeah. P.R.E. não é má. Yeah, P.R.E. não é má. P.R.E. não é... P.H. alto sabe a merda. Pá, não acho, mano. Eu, por acaso, gosto imenso do sabor da Monchique. Só acho um bocado de scam. Mas, tipo, é bom o sabor. O teu P.H. não está na merda. Para tu teres de beber água com o P.H. mais alto. Estás a... É só marketing. Mas... Mas...